Ah, sim senhora! A noite há voar, lembro-te o olhar, ó de firmamento E a toda hora a minha alma inflora por ver-te o momento E a trilha de estrelas brilhando no céu o fazem lembrar As noites do sol que dizia ser em feitas para amar E desde esse dia não tenho alegria a minha alma chora Este mar de branco e sem rumo certo ando eu agora E até o meu canto perdeu o encanto por não estares comigo Pouco importa a vida sem o teu amor Se eu não estou contigo, podes para eu e de elas lá E agora? Diz porque partiste de meus logistas e tanto me amava Sentia o calor nas noites de amor quando me abraçavas Fiquei sem saber, não consigo entender este afastamento De ti tico à espera para ver-te chegar a cada momento A noite há voar, lembro-te o olhar, ó de firmamento E a toda hora a minha alma inflora por ver-te o momento E até as estrelas brilhando no céu o fazem lembrar As noites do sol que dizia ser em feitas para amar E desde esse dia não tenho alegria a minha alma chora E este mar de branco e sem rumo certo ando eu agora E até o meu canto perdeu o encanto por não estares comigo Pouco importa a vida sem o teu amor se não estou contigo Pouco importa a vida sem o teu amor se não estou contigo E este mar de branco e sem rumo certo ando eu agora E até o meu canto perdeu o encanto por não estares comigo E este mar de branco e sem rumo certo ando eu agora Pouco importa a vida sem o teu amor se não estou contigo E desde esse dia não tenho alegria a minha alma chora E este mar de branco e sem rumo certo ando eu agora E até o meu canto perdeu o encanto por não estares comigo Pouco importa a vida sem o teu amor se não estou contigo E este mar de branco e sem rumo certo ando eu agora